Aquecimento no Ártico, ondas de calor na Europa, recorde de temperatura no Canadá, enchentes avassaladoras na China. E aqui no Brasil, ondas de calor produzindo recorde de queimadas e uma onda de frio que você provavelmente sofreu se você mora em alguma cidade do centro-sul do Brasil. Não pode ser só coincidência. Por que será que esses eventos extremos estão acontecendo cada vez mais? Será que o clima já nos dá sinais de que vai piorar? A resposta é sim e ao longo desse vídeo eu vou te mostrar vários deles. Para os cientistas do clima, esses sinais já são claros e se nada for feito, a gente vai ter que se acostumar com tempestades e furacões, queimadas e tudo mais que pode vir com o aquecimento global. O planeta está esquentando. Fato. E por causa do aquecimento global, ocorrem alterações no equilíbrio do clima. Com o aumento da temperatura, uma das primeiras consequências é o aumento da evaporação da água que estava retida no solo e o aumento da transpiração da água retida nas plantas. Sim, por mais estranho que possa parecer, plantas transpiram. Uma atmosfera mais quente consegue reter mais água e o aumento do vapor de água na atmosfera pode, por exemplo, aumentar drasticamente o risco de eventos extremos de chuva. Temperaturas mais altas também podem causar ondas de calor, como aconteceu na cidade de Hovaniemi, na Finlândia, que fica exatamente no círculo polar ártico e não registrava 34 graus desde o verão de 1914. Os recordes de temperatura têm durado cada vez menos tempo, sendo constantemente superados por novos recordes. Acabamos de ter o recorde de temperatura da Europa há alguns dias, com a Sicília na Itália batendo 48,8 graus. O recorde mundial de temperatura ocorrido no Vale da Morte nos Estados Unidos, que era de 54,39 graus, medido em 16 de agosto de 2020, foi quebrado em 9 de junho deste ano, de 2021, com 54,4 graus. Não durou nenhum ano. A gente tem também o recorde que aconteceu durante uma onda de calor no Canadá que matou centenas de pessoas. A temperatura máxima registrada em Litton, de 49,6 graus, além de ser um recorde para o país, também é um recorde para aquela latitude do planeta. Ou seja, nunca houve uma temperatura tão alta registrada tão ao norte da Terra desde que a gente começou os registros. Além disso, ondas de calor extremas podem levar a períodos de seca que duram meses e podem prejudicar plantações e causar fome. Se a gente tem um planeta mais quente, parece óbvio que a gente vai ter temperaturas mais altas e mais ondas de calor, certo? Mas e as ondas de frio? Eu vou te explicar com detalhes porque o Brasil passou por uma das maiores ondas de frio da história em um próximo vídeo. Então eu queria agora te pedir para se inscrever no canal se você quer realmente me acompanhar nessa jornada de divulgação desse tema. Mas o que eu já posso te adiantar é que esses desequilíbrios causados pelo aquecimento global aumentam cada vez mais os eventos extremos, sejam eles de calor ou até de frio, e podem alterar o clima de forma significativa, ou seja, levam a mudanças climáticas. E quando a gente junta um evento meteorológico ou climático severo com vulnerabilidades locais que a gente sabe que existem, a gente tem a fórmula do desastre. Com eventos de chuva, por exemplo, a gente pode ter tempestades muito severas despejando muita água em pouco tempo, como as que eu vivi aqui em Belo Horizonte pouco antes da pandemia, ou chuvas que se estendem por períodos maiores, como vários dias. De qualquer forma, se nossas cidades não estão preparadas para receber e escoar grandes quantidades de água e essa é uma vulnerabilidade, isso pode resultar em enchentes e enxurradas catastróficas. O clima já deu vários sinais. E se você não percebeu, tá na hora de mudar. Por causa das mudanças climáticas, o clima na Terra tá se comportando como um atleta fazendo uso de esteroides e os efeitos colaterais já estão sendo sentidos no corpo. Mas e agora? Será que isso só vai piorar? Bom, galera, no dia 9 de agosto de 2021, a humanidade teve acesso à primeira parte do sexto relatório da maior autoridade do mundo para a orientação de políticas climáticas, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou simplesmente IPCC. E com base em 14 mil estudos publicados, o primeiro grupo de trabalho apresentou para o mundo sinais preocupantes que explicam porque o clima pode piorar muito. Número 1. O homem tá aquecendo a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. E isso é um fato inequívoco. Esse aquecimento é sem precedentes, ao menos nos últimos 2 mil anos, e é causado principalmente pela emissão de gases do efeito estufa. O aquecimento chega a 1,09 graus em comparação com o período pré-industrial, sendo que 1,07 graus desse aquecimento vem das ações humanas. Número 2. Houve grandes avanços desde o último relatório no entendimento de como as mudanças climáticas realmente são responsáveis por eventos extremos, e já podemos estimar, por exemplo, quanta influência o homem teve na quantidade e intensidade desses eventos. Tendo como base o período de 1850 a 1900, período pré-industrial, um evento extremo de calor que antes acontecia uma vez a cada 10 anos, agora pode acontecer até 3 vezes a cada 10 anos em um planeta 1,09 graus mais quente. E quando ocorrem, eles tendem a bater recordes ainda maiores de temperatura. Pra um evento de chuva, a gente já tem um aumento de 1,3 vezes na frequência, e eles já são 6,7% mais fortes, ou seja, com maior quantidade de água caindo do céu. Eles também conseguiram fazer as projeções pro que acontece pra cenários futuros em um mundo 1,5 graus, 2 graus ou 4 graus mais quente. E elas não são boas. Número 3. Essa primeira parte do relatório também deixou claro que algumas mudanças climáticas são provavelmente irreversíveis. Isso inclusive é um tema que eu quero comentar no próximo vídeo. Então sim, a humanidade já piorou muito a situação e as coisas podem piorar ainda mais. E se a gente só ficar esperando e mantendo o mesmo ritmo nas emissões de gases de efeito estufa, sem mudanças na forma como a gente trata o planeta, a gente vai ter sim o pior cenário e o futuro vai ser com um aquecimento cada vez maior e cheio de eventos extremos destrutivos. Então, o que a gente pode fazer pra tornar o futuro na Terra melhor? A emergência climática tem solução? Antes de eu te contar, se você se ligou que alguma coisa precisa mudar, deixa o seu gostei nesse vídeo pra me mostrar se eu devo continuar com esse conteúdo por aqui. E comenta aí embaixo se você já sabia que a situação era tão séria. O relatório utiliza vários cenários diferentes, projeções feitas conforme os nossos esforços. Então, em todos os cenários, nós vamos ultrapassar 1,5 graus de aquecimento até 2040. E mesmo se a gente alcançar o melhor cenário, a gente ainda vai continuar tendo eventos extremos, sendo alguns deles sem precedentes. Mas no melhor dos casos, em que as emissões de carbono diminuem drasticamente, a temperatura voltaria a cair um pouco no fim do século. É possível sim frear o aquecimento, se a gente tratar isso como uma emergência e não medir esforços. Pra isso, é necessário zerar as emissões dos gases de efeito estufa e o desmatamento até 2050. E as ações necessárias pra atingir essa meta precisam começar agora. Não tem mais tempo. Uma coisa que nós, cidadãos, podemos fazer é cobrar ações das esferas com poder de decisão, assim como a gente pode mudar os nossos padrões de consumo, tendo mais consciência ambiental. A gente também pode ajudar outras pessoas a entender a importância da emergência climática. E essa é uma das nossas missões aqui no Hola Ciência. Por isso, se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a se conscientizarem, compartilha com elas. A minha missão é te empoderar com conhecimento científico de qualidade pra que nós possamos tomar melhores decisões. Decisões como a de parar de lavar as compras do supermercado, uma vez que a ciência já mostrou que o coronavírus tá no ar, como eu expliquei nesse vídeo. Ou então, se você tiver interesse em outro assunto, assiste esse vídeo que o YouTube te recomendou. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.